Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um material que eu encontrei publicado na revista O Reformador numa edição de 1897, deixa eu confirmar aqui, isso, 1897, deixa eu exibir logo aqui para vocês, tem aqui O Reformador, 1897, 15 de agosto, intitulado aqui o material chamado Estudos Proveitosos, é um texto que me chamou a atenção, eu quero compartilhar ele aqui com vocês, especialmente porque essa matéria, esse artigo, faz referência a uma obra de origem espanhola. Então deixa eu mostrar logo aqui, o título Estudos Proveitosos inicia dizendo o seguinte, a maior parte dos grupos espíritas trabalha sem a precisa segurança para que o seu trabalho seja eficaz. É mesmo variadíssima a forma de trabalho, tendo cada grupo a sua especial. Para evitarmos esses dois grandes males, dando a fórmula segura dos trabalhos médium únicos, que não somente garante a todos os grupos a eficácia de seus esforços, como uniformiza o processo seguido por todos, transcrevemos aqui um capítulo da importantíssima obra Roma e o Evangelho, que estamos traduzindo para ser publicada por meio de uma subscrição aberta entre os espíritas. Deixa eu subir aqui. Por esse ligeiro espécimen, reconhecerão eles a grandeza do pensamento que nutrimos de espalhar, o mais possível esse livro que, porventura, não tem rival entre quantos se tem publicado sobre o Espiritismo. Olha só que interessante essa ideia da variedade das formas de trabalho ser entendida como algo a ser evitado. Como que se, de repente, o interessante fosse buscar algum tipo de padronização. Então, para evitarmos esses dois grandes males, dando a fórmula segura, interessante essa ideia de fórmula segura dos trabalhos médium únicos, que não somente garante a todos os grupos a eficácia de seus esforços, como uniformiza o processo seguido por todos. Então, vejamos aqui qual é a abordagem e o que é que se quer com a apresentação desse trabalho. É buscar uma uniformização entendida como garantidora de eficácia, tendo em vista que se comentou lá no início, se verificar que a maior parte dos grupos espíritas trabalha sem a necessária segurança para que o trabalho seja eficaz. Então, isso daqui já chama muito a atenção dessa abordagem e o que é que se quer com a apresentação desse trabalho. Então, aqui a gente vai partir para a leitura da citação à obra, que, na verdade, se trata de um capítulo inteiro do livro que foi colocado aqui nesta matéria do Reformador. Vamos partir aqui para ver o que é que o capítulo do livro Roma e o Evangelho nos diz. Deixa eu abrir aqui. Então, está aqui a obra Roma e o Evangelho. Está aqui o autor. Deixa eu rolar aqui. 1874, Espanha, a obra original. Temos aqui o sumário. Essa aqui é a sinopse. Deixa eu subir mais. O livro Roma e o Evangelho, que foi compilado por José Amigo, contém os estudos filosóficos, religiosos e teórico-práticos feitos pelo círculo cristão espiritista de Lérida, na Espanha, em 1874, e por não poderem conciliar a estreiteza da Igreja de Roma com a largura da obra traçada por Deus, sentiam que algo de humano precisava ser removido e que o Espiritismo devia ser o motor de tal depuração do Evangelho de Cristo. Isso aqui já me soa esquisito, mas vamos lá. É só a sinopse do livro. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Esse é o texto que encontra-se publicado na obra O Reformador. Aquele trecho que nós temos introduz a citação a esse texto, que aqui encontra-se com o título Desconfiança prudente, prece e evocação. E aqui é dito. As comunicações frívolas, mesmo que sejam dignas de estudo, não por si, mas pelas considerações a que se prestam, produzem mais mal do que bem, pelo que o dever do médium que aspira a acolher da sua faculdade o melhor fruto é evitá-las procurando sujeitar seus trabalhos mediúnicos ao critério de pessoas ilustradas. Essa referência de submeter o trabalho obtido ao critério de pessoas ilustradas já me incomoda. Mas vamos lá. O médium pouco cauteloso é frequentemente vítima de certos espíritos que, sob a aparência de moralizá-lo e guiá-lo, o arrastam aos maiores absurdos. Tudo bem até aqui, aí se diz. A experiência nos ensina que se deve desconfiar das comunicações devidos aos esforços individuais e isolados. Aqui a gente já encontra algo que chama muito a atenção, porque a gente não vê essa postura em Allan Kardec, que nunca colocou uma barreira em relação às comunicações obtidas a partir de trabalhos isolados, de iniciativas individuais, como é dito aqui, devidos aos esforços individuais e isolados. Isso daqui já demonstra uma postura diferente daquilo que a gente aprende com Allan Kardec, que ele mesmo nunca opôs barreira a nenhum tipo de produção dessa natureza, ou seja, comunicações obtidas por pessoas sozinhas, nos seus ambientes, nas reuniões familiares, em suas reuniões íntimas. Então, isso daqui já chama a atenção, porque, da forma como isso é colocado, a partir de uma leitura rápida, alguém já pode entender de forma absoluta que comunicações obtidas por médiums sozinhos a partir de esforços individuais é algo que já não se deve confiar, seria algo para o qual não se pode dar atenção exatamente em razão dessa origem. Ou seja, uma leitura rápida dessa colocação pode levar alguém a entender o seguinte. As únicas comunicações que merecem atenção e estudo são aquelas obtidas em reuniões, no grupo. Mas vamos lá que o texto continua. Sem ir mais longe, vemos que os médiums de que atualmente dispõe o Círculo Cristão Espiritista de Lérida por cujo intermédio temos conseguido em nossas sessões importantíssimos resultados, alguns dos quais vêm consignados nesta segunda parte, se têm achado na dura necessidade de não praticarem a mediunidade, senão em presença de assistentes, pois que sós ou não obtêm resultado algum ou se obtêm são comunicações insulsas, afirmações falsas, frivolidades e contradições. Então isso deixa claro que pela experiência deles, comunicações obtidas de forma isolada, ou seja, a partir de trabalhos individuais, de esforços individuais, essas comunicações já não mereceriam crédito só por esse fato. Como nós comentamos lá, naquele outro trecho, essa postura já não é coerente com o exemplo de Allan Kardec, que nunca colocou esse tipo de barreira, que nunca apresentou nenhum obstáculo às comunicações obtidas por médiums que trabalhavam sozinhos. Essa postura, aqui a partir da experiência desse grupo, ela não é coerente com o exemplo de Allan Kardec, que nunca impôs o obstáculo ou resistência, ou jamais olhou com desconfiança para comunicações pelo simples fato de elas terem sido obtidas a partir de iniciativas isoladas, ou seja, a partir de comunicações obtidas pelo médium sozinho. Então, da forma como essa experiência está sendo compartilhada aqui nesse livro, passa-se a impressão, a partir de uma leitura rápida ou apressada, de que não vale a pena trabalhar a mediunidade sozinho, porque pela experiência desse grupo, as boas comunicações só são obtidas quando o trabalho é feito no grupo, no grupo espírita. Então, imaginemos que quando essa experiência é apresentada como sendo uma referência, tendo em vista a proposta do artigo do reformador, vejamos que aqui se quer passar uma ideia, e essa ideia, ela baseia-se nessa experiência, e com base nessa experiência, fica claro aqui que, olha, não vale muito a pena você se dedicar a obter comunicações por conta própria, porque pela nossa experiência, a gente tem visto que elas não valem a pena, um trabalho de qualidade só pode ser entendido como sendo aquele obtido através de um grupo. A ideia que se quer passar é exatamente essa, que é uma ideia equivocada quando a gente analisa a obra de Allan Kardec. Vamos lá, deixa eu continuar aqui a leitura. Continuando daqui, Jesus Cristo prometeu o seu Espírito aos que se reunissem em seu nome, no amor do Pai e em caridade. Termo e ponto de partida dos ensinamentos evangélicos. As orações coletivas, quando os que as fazem se unificam no mesmo desejo, para o mesmo fim, que é o melhoramento moral deles e da humanidade, e a glorificação de Deus, obram com grande eficácia e atraem as bênçãos do céu. Deixa eu subir mais. São uma prova de fervorosa humildade, e Deus ouve os rogos dos humildes, dos que, sentindo-se fracos e indignos dos favores superiores, unem suas aspirações em uma única e as elevam em comum. São esses também atos da verdadeira caridade, de solidariedade no bem, porquanto cada um deposita no acervo comum a oferenda espiritual que sai dos tesouros da sua alma, formando tais oferendas uma nuvem de incenso que eleva a Deus seus bem-aventurados mensageiros. Subindo aqui, aí é dito. Percebem onde é que o texto quer chegar? O texto coloca claramente essa ideia. Olha, o trabalho isolado não vale a pena. O trabalho em grupo é que é o capaz de reunir, por todos esses fatores que ele colocou antes, as condições necessárias para as boas comunicações. De maneira que, por essa colocação, passa-se a impressão de que é impossível ou muito difícil o médium sozinho obter boas comunicações, o que não é verdade. Vamos lá, deixa eu continuar aqui o texto. A oração que precede o ato de o médium tomar a pena para receber as instruções espirituais e que deve preceder a todo o ato médium único recebe o nome de evocação. Dizemos que deve preceder a todo o ato médium único porque os espíritos superiores sentem tanta repulsão pelos atos frívolos como complacência em acudir aos chamados dos que lhes pedem auxílio dispostos a aproveitarem seus conselhos. Pode assegurar-se, sem receio de que venha o fato desmentir, que os fenômenos da mediunidade, provocados e realizados sem a devida preparação, são sempre diretamente produzidos por espíritos superficiais ou imorais. É uma afirmação um tanto quanto absoluta e ainda mais porque se diz o seguinte, sem receio de que o fato venha desmentir. É uma colocação um tanto quanto rigorosa. Mas vamos lá. Para merecermos de Deus as comunicações de que temos necessidade, precisamos pedi-las, mas pedi-las com fervor, recolhimento e bom desejo. No ato da evocação, principalmente o médium, e com ele todas as pessoas que o acompanham e desejam proveitosas instruções, devem elevar o seu coração a Deus com o maior fervor, pedindo-lhe um raio da luz divina e a assistência de espíritos elevados. Devem uniformizar seus desejos subordinando-os à vontade soberana. E, por último, devem ter o propósito de glorificar a Deus pela caridade, isto é, de cumprirem a lei moral que nos prescreve o amor a Deus e a benevolência para com os homens, nossos irmãos. Meditem no que acabamos de indicar os católicos que temem as evocações, acreditando na existência do diabo, e reconhecerão que, mesmo que fosse real tal existência, Deus não poderia, em sua justiça, entregar-nos as sugestões daquele inimigo quando lhe pedimos luz e proteção no íntimo de nossas almas. Feita a evocação, como fica exposto, deve-se esperar com respeitoso recolhimento os ensinos superiores, provocando-os com a continuação dos bons desejos, imã que atrai os espíritos que ministram a palavra do Altíssimo. E, pois que eles conhecem melhor do que nós as necessidades humanas e os meios mais eficazes de nos guiarem pelos retos caminhos da virtude, prudente será receber as inspirações que espontaneamente nos comuniquem sem pretendermos sujeitá-los às perguntas sobre pontos determinados. Não obsta isso a que, num ou no outro caso, os consultemos sobre questões sérias, sempre, porém, procedendo com a maior prudência e humildade e sem esquecer que a consulta deve ter um fim moral. Interessante notar essa postura, porque, muito embora eles deem aqui preferência às comunicações espontâneas, ainda há aqui a possibilidade da realização de questões, mas a gente observa uma certa resistência, melhor dizendo, um certo receio com essa coisa de fazer perguntas, porque parte-se do entendimento de que os espíritos conhecem as nossas necessidades melhor do que nós, que eles conhecem os meios mais eficazes de nos guiarem pelos retos caminhos da virtude, de maneira que prudente é deixar com que as comunicações venham de forma espontânea. Então, vejamos que aqui também nós observamos uma postura que ela diverge daquilo ensinado por Allan Kardec, porque eles partem do princípio de que nós vamos ser guiados e de que os espíritos vão nos trazer a verdade, vão nos orientar, nos instruir, como se as instruções trazidas pelos espíritos, de alguma forma, dispensassem uma postura ativa da nossa parte. E não é assim que a gente aprende com Allan Kardec. Vejamos aqui como eles colocam, sem pretendermos sujeitá-los a perguntas sobre pontos determinados. Vejamos o quanto a postura passiva desse grupo é posta em evidência. Só não podemos dizer que é uma postura absolutamente passiva em razão do que é dito aqui depois. Não obsta isso que, num ou no outro caso, os consultemos sobre questões sérias, sempre, porém, procedendo com a maior prudência e humildade, sem esquecer que a consulta deve ter um fim moral. Só por isso que é dito aqui depois, é que a gente não pode afirmar que a postura desse grupo é absolutamente passiva em relação àquilo que os espíritos dizem. Mas, sem dúvida, esse grupo já evidencia uma passividade em relação àquilo que os espíritos dizem que diverge muito da proposta ensinada por Allan Kardec. E aí a gente precisa se lembrar que esse material está sendo apresentado no reformador como sendo um exemplo a ser seguido. Quando isso é apresentado como referência de trabalho, vejamos que as diferenças em relação à proposta de Allan Kardec acabam se sobressaindo, porque vamos olhar esse trabalho e enxergar nele um modelo, mas esse modelo que é apresentado, ele já apresenta nuances que divergem da proposta de Allan Kardec. Então, quando esse texto é apresentado no reformador, sem dúvida, aqui há uma contribuição na criação de uma mentalidade que se distancia da forma de trabalho apresentada por Allan Kardec, do método de Allan Kardec. Deixa eu continuar aqui a leitura. Deixa eu subir aqui. E com isso, nós concluímos aqui a leitura desse texto, que é apresentado em um reformador como uma proposta de padrão a ser seguido. Ah, Rafael, mas não é uma experiência válida? Sim, mas o problema é ela ser entendida como um padrão a ser seguido como quer o reformador. Porque por mais que essa experiência tenha alguns aspectos coerentes, nós vimos que ela possui limitações. E em razão dessas limitações de entendimentos ou limitações práticas, na hora que a gente toma essa experiência como modelo, ela restringe todas as possibilidades que o método de Allan Kardec nos oferece. Esse, então, seria o grande problema desse artigo apresentando esse texto segundo o nosso entendimento. Beleza? E com base nisso, eu quero pedir para você se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo, se você realmente gostou dos nossos comentários a partir dessa leitura. Inscreva-se, curta o vídeo, deixe aqui os seus comentários. E é isso. Até uma próxima. Valeu!